Tô sabendo de tudo Vem ficar comigo Ninguém tem o seu corpo Eu tô ficando louco Ninguém tem a sua boca Sem você eu bebo Ninguém tem, bebê Procurem outras, não achei você Procurem outras, não achei você Antes sair, o que é que eu vou fazer? Tô sabendo de tudo A gente não tá junto Cê xinga eu, mas quieta aqui comigo Fingindo que tá bem Não tá enganando ninguém Mas na verdade eu quero também Veja a sua boca Tia, sua roupa Fazer amor gostoso a noite toda Te chamar de benzinho E te dar carinho Vem ficar comigo Ninguém tem o seu corpo Eu tô ficando louco Ninguém tem a sua boca Sem você eu bebo Ninguém tem, bebê Procurem outras, não achei você Procurem outras, não achei você Antes sair, o que é que eu vou fazer? Antes sair, o que é que eu vou fazer?